Bom dia galerinha, bom dia, bom dia, vamos mais uma, vamos abraçar mais uma, tomei de ressaca ainda, tomei umas ontes, aquela APA, teste que a gente fez lá para o final do ano, aprovada com louvor, levei na festa do amigo lá sexta-feira, a galera tomou, aí ontem o meu irmão veio aqui e tomou, então aquela lá vai ser o, vai passar da beta para a fase definitiva do lançamento aí. Eu fiquei de fazer para o final do ano, também para a nossa festa lá, eu fiquei de fazer a tchau querida, a Red Ipo ficou bacana pra caramba, o pessoal gostou, gostei, todo mundo gostou, então resolvemos fazer aquela lá, aí fui comprar os produtos, liguei lá no Lamas, que aliás já tem um telefone que eu não sei para que tem, porque ninguém atende aquela porra, você liga lá 500 vezes e ninguém atende. Fui lá, não tinha o Galaxy, e o Galaxy para mim fez toda a diferença naquela cerveja, aquela cerveja para mim, o Galaxy é o diferencial dela, a combinação dos lúplos ficou bacana, para o Galaxy e o Pacific Genes, aí eu peguei, peguei e fiz uma combinação de lúplos para tentar simular o Galaxy, né, ah beleza, aí puto, foi ver o outro lúplos, o Pacific Genes não tinha também, falei, ah, então fodeu, então vou fazer o seguinte, vou mexer tudo na receita, foda-se, não vai ser a, tchau querida, vai ser a Highway to Hell, sei lá, vou fazer uma IPA, como eu já tinha comprado os malts, a base do Red X e tal, eu vou manter uma IPA vermelha, só que mudei toda a lúplagem dela, entendeu, vamos ver qual que, qual que vai ser aí, se vai ficar bem aromático, eu vou usar o Azaca, vou usar o Azaca e o Amargura eu não me lembro, depois eu vejo aí, eu ponho a receita, aí vocês, durante a abraçagem eu ponho aí para vocês, é, vou fazer bastante, mais do que outra vez, vou tentar fazer uns 30, 35 litros, vamos ver o que que vai dar, então vai bastante malte, ó, tô tendo cantinho ali, ó, sacaiada de malte ali, eu vou só, é, moer um pouquinho de melano e de cristal que eu já tinha, então eu vou moer, enquanto a água faz ali o mexim, eu vou moer, vou montar um moinho aqui agora, eu vou moer, e vamos tocar o pau, né, eu vou fazer aí nas próximas semanas, mês, mês que vem, eu tenho que braçar uns 130 litros, né, porque vou braçar para essa festa nossa aí do Roda Pouco, e vou braçar também para levar lá para o interior, lá para a minha terra, quando eu for passar o final de ano lá, né, vamos ver se eu levo uns, a galera lá bebe pouco, eu já tenho tanto aqui, vamos ver se eu levo uns, sei lá, uns 80 litros, vamos ver, mas aí, é, vai ser, como o pessoal lá não está muito acostumado a tomar cerveja mais pesada assim, o pessoal está acostumado a tomar comercialzona, então vou fazer só essa apa que ficou bem leve, é, pouco amarga, mas bastante aromática, bastante saborosa, e eu acho que isso aí o pessoal vai agradar lá, o pessoal não gosta muito do amargor, né, o pessoal tem meio, não estão treinados aí para o amargor, então vamos fazer uma, uma, uma cerveja leve aí para os caras tomarem. Bom, a traia está toda separada aqui, eu vou colocar 45 litros, eu preciso, a mistura hoje, é, 68 litros no total, então vou colocar 45 e vou lavar depois com 13, né, eu estava fazendo uma modificação na minha panela, para ver se eu diminuo o problema de entupimento, aí eu fiz uns, uns rasgos aqui no fundo, deixa eu pegar aqui com a outra mão, para ficar mais fácil mostrar para vocês, eu estava fazendo uns rasgos, eu falei, lembra que eu comentei num vídeo que eu ia arrancar tudo aquele fundo, eu estava fazendo lá, mas a minha retífica aqui já estava, é, com problemas respiratórios, onde teve um ataque cardíaco, minha retífica morreu, então tive que parar no meio aí do, no processo, não deu para fazer acabamento nenhum, não deu para fazer mais buraco, mas a ideia é tirar um pouco dessa, dessas, dessa matéria aqui, desse mais alumínio aí, porque não tem muito sentido, eu estou usando a tela para filtrar, então eles acabam dificultando a troca de, 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 a circulação, né, ajuda a entupir, então a opção é de cerveja de alta gravidade, fica mais complicado, aí, mas depois eu vou ver uma outra retífica aí, aí eu continuo o serviço, beleza, eu vou colocar água aí e vambora, abraço, separei aqui, ó, 13 litros, aqui eu já coloco um pouco também da água cervejeira, eu vou hidratar o fermento lá na frente, mas eu já tiro já, já coloco ele para ferver, daqui a pouquinho, para depois esquentando, esfriando, desculpa, e aqui, ó, minha régua graduada, nós estamos chegando ali já nos 30 litros, que ela marca lá, eu vou chegar até aqui, ó, não dá para vocês verem aí, mas a minha régua, minha régua foi feita para essa panela aqui, eu fiz ela com essa panela aqui, então ela tem a graduação de 5 em 5 litros ali, e ali me disse que faltam apenas 5 litros, beleza, aí eu vou tocar o pau com o mexinho, mexinho quase completo, nós temos que chegar ali no 54, desculpa, 64, está 60.5, aí eu já coloquei o sexto aqui, ó, para circular, ajudar aí a dar uma agitada, eliminar tudo, aproveitando e tirar o cloro, né, essa recirculação agora aqui, ajuda a volatilizar o cloro, aí também está no, que restou aí do, que passa pelo filtro, aí o mexinho também ajuda a eliminar a cloro, então eu deixo aberto aqui, que é para ir embora, vai embora, daqui a pouco está na hora dos maltes, beleza, bom, primeiro que estou aqui, vou colocar os baltes, aí essa receita, lembra vocês que a base dela é o Ré-X, é, eu, para, na outra, quem acompanhou aí os vídeos, quem viu aí, eu tomando uma aqui, quando eu estava fazendo aquela estalte com a minha esposa, eu comentei que ela estava bem vermelha, então eu vou tentar diminuir um pouco a cor, tá, ela ficou muito vermelhona mesmo, mas eu acho que, vou tentar baixar um pouquinho a cor, então eu coloquei, é, aumentei a porcentagem do malisotter, diminui o Ré-X, eu aumentei porcentagem do malisotter, e, eu consegui uma, eu consegui uma dica, eu consegui uma sugestão dos camarada que eu conheci aí, cervejeiro também de panela, ali na loja, um esse cervejeiro de Moema, conheci uma turma lá, o Afonso, o Thiago, o Thiago é seu bilhete de cerveja, e o Afonso, ele me sugeriu, tentar um pouquinho mais de perfil de malte nela, é, então eu estou usando o biscuit, dessa vez, pra tentar chegar nessa, nesse perfil, tá, é, eu não consegui o cristal mais claro que eu queria lá, não não, mas não tinha, então, o cristal aqui é o mais escuro, é o cristal, aquele com 720, acho que é o cristal 240, sei lá, ele é um pouco mais alto, então eu vou usar metade do que eu estava usando antes, e 100 gramas do melano mesmo, só pra dar uma cor, eu vou colocar a receita lá pra você depois, mas o objetivo aqui, então, é atingir um pouquinho mais de, de perfil maltado, e uma cor um pouquinho menos vermelho, tá, um pouquinho menos vermelho, é o gringo, beleza, vou tentar colocar aqui, vou dar uma chacoalhada, e vou tornar a ligar a bomba, nossa, aqui tá, um tanque, bastante mal, fiquei bastante cerveja dessa vez, beleza moçada, vamos lá, vamos agitar aqui o trem, porque ficou bastante mal, valeu, abraço, ó, com bastante mal, fica complicada a circulação, tá vendo, ó, troca pouco, troca pouco líquido, mas tá indo, tá indo, bombinha sem vergonha tá funcionando aí, ó, olha a bombinha aí, ó, não tá nem fazendo barulho, nosso sisteminha de refrigeração, plaquinha de peutier, cooler e o, e o bagulhinho aqui, que já parou de funcionar pelo jeito, mas tá indo, tá funcionando, tá indo, rapaz, aqui eu tenho 50 gramas do cristal, EBC 125, e mais 100 do melano, e eu tô meio arrependido de ter moído esses grãos, viu, cara, eu tô achando que isso aqui já vai ficar o vermelho que eu, que eu esperava, eu não quero uma, não quero aquele vermelhão que nem foi da outra, na câmera talvez não apareça, mas ó, tá ficando já uma cor, já tá passando daquele alaranjado vermelho, então eu nem adicionei ainda os maltos, que como eu quero só cor, né, eu devo adicioná-los mais, talvez só na fase de alfamilase, que eu só quero cor, então eu vou ferver, eu vou mosturar mais meia hora depois na alfamilase, então eu tô pensando em jogar ele lá, porque já tem bastante maltos, tá vendo, o cesto tá bem cheio de grãos, tá até, até quase na superfície aqui, ó, então já, já não ajuda muito a coisa. E agora eu tô com receio da cor, mas vamos lá, já tá moído mesmo, nós vamos jogar de todo jeito, talvez siga aquele vermelhão de novo, mas é isso, né, não é a tchau querida, então vamos fazer um monte de experiência, vamos lá. Ó, tô mostrando bem baixo, tô mostrando, bem baixo não, né, velho, é, tô fazendo uma beta baixa ainda, por volta de 62, então o Artbeard nem liga, cara, praticamente a resistência, essa braçagem não vai consumir quase nada de energia, ele só liga ali de vez em quando, que nem ele fez um mexinho até 64, aí a hora que eu adicionei os maltos, baixou muito pouco a temperatura, ele ficou aí o maior tempão parado esperando chegar a temperatura aí no 62, agora ele fica ali, ó, dá uma ligadinha, vai pra 62,5 e para, nem tá usando a resistência praticamente nessa fase da beta. É, eu quero fazer dessa, desse jeito aí, é, escola dos gringos, né, bastante, bastante, não bastante seca, mas mais seca e pouco corpo, né, então eu quero uma cerveja mais refrescante, uma boa drincabilidade, uma ipazinha, né, vamos lá, faltam 24 minutos ainda, nessa etapa, aí a gente vai subir pra 72, que vai ser a, a Alfa, e vai cozinhar mais meia hora no 72, bom? Ó, foi para, tá subindo aqui para Alfa Milase, tá indo pra 72, vai subir agora, ó, tá ficando uma corzona já, bruta, hein, ó, vamos ver se eu jogo os cristais agora, pra escurecer mão um pouquinho, vamos ver, torcer para não ficar uma Brow Ale, ou uma vermelhona demais. É, adicionei os cristais, eu vou dar uma, aqui tá o cristal EBC 125, e o melano, vai dar uma vermelhona aqui no trem, essa é a High Way to Hell, High Way to Hell, vai ser o nome dessa briga aqui, em homenagem aos nossos motociclistas roqueiros, yeah, baby! Olha a cor que bacana, ó, a cor tá bem bacana, né, vai ficar um vermelhão bonito, hein, tá chique a cor dela, ó, tá quase chegando no final da Alfa Milase, falta aí 4 minutinhos, mas a cor tá show, hein, a cor tá bacana, tá ficando vermelhão da hora, ó, aí, ó, cor bonita, ó, cor bonita, nós aqui, ó, curtindo um flashback, as melhores dos anos 80, cor bonita, coisa de velho, hein, hã, época boa, fim da Alfa, da Pitô ali, ó, tá vendo, ó, aqui é com a mistura e aqui é sem a mistura, vê que tá idêntico, ó, então todos os amigos convertidos, podemos partir para o Mesh Out, beleza? Olha o som da Like a Virgin, a Eterna Diva Madonna, a gente parte aqui para o Mesh Out, vamos a 78 graus, a vermelhona tá ali, Like a Virgin, Like a Virgin, tá indo tudo bem, ó, ó, fluindo bem os maltos, no começo deu uma, ficou difícil circular, mas agora tá circulando bem, desde metade da, 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 da Beta Milase, começou a fluir bem, tá indo, ó, vai ficar bacana, hein, vai ficar bacana, vou preparar uma gambiarra aqui, para fazer um, um esparge automatizado hoje, vamos ver o que vai dar, e vambora, vambora, tá aí, ó, esparge, água tá sendo, os grãos sendo lavados aqui, tá escorrendo, lá dentro já tá bem cheinho, esperar mais uns minutos aí para começar a fervura, vou pegar os lúpulos lá e tirar a levedura da cerveja, da geladeira daqui a pouquinho, aí a gente volta, gambiarra, é, é isso aí, bom, eu vou aí para fazer o First World Hoping, tô colocando aqui o lúpulo de amargor, vou medir aqui, eu comprei 50 gramas, e vou colocar 40 agora, e, e os, os, os 10, finais aí, eu vou deixar lá nos, 10 minutos de fervura, 20 minutos de fervura, 40 gramas, vou liberar aqui o Ardbeer, ó, confirma, saiu o malte, beleza, ele vai começar a subir, a temperatura, e eu vou jogar o lúpulo aqui, Sincói, que é o nosso lúpulo de amargor, vai para First World Hoping, ó o bichão lá, agora é aguardar começar a fervura para contar o tempo, e aí, ó, tava uma linha bonita, São Pedro resolveu aparecer aqui e estragar a festa, eu tenho que terminar isso aqui antes da chuva, porque minha cervejaria aqui é ao ar livre, cerveja feito no tempo, ok? Mas vai dar tempo, vai dar tudo certo, ó lá, First World Hoping, a cor tá bacana, vocês virem aí, com uma cor bonitona, vai ficar um vermelhão bacana, bora! É, a pré-macha aqui, ó, a densidade pré-fervura era para ser 1045, ela tá 10 pontos assim, ela tá 1055, vai ficar uma ipa do capeta mesmo, hein? Ai, way to hell, vamos ver, vamos ver, depende, depende de ficar até uma dipa, vamos lá! Ó, tamo aí com meia hora de fervura, bichona tá ficando cada vez mais vermelha, deixando aí por vermelhado, aqui já tá a traia sendo sanitizada, nosso chiller de contra-fluxo, tá tudo no jeito aí, eu aproveitei já, ó, maltes ensacados e jogado fora ali, tá no saco, a parte que vai embora, as panelas já lavadas ali, minha esposa já recolheu, acho que um quilo, um quilo e pouquinho, para fazer uns pães, uns bolos aí, e a gente lava e dispensa o resto. Vou ver se eu faço um vídeo aí com a patroa, fazendo um pão aí, pá, campeão, porque tem bastante gente que quer saber de como é que dá para fazer, como é que dá para usar, e ficam os pães, ó, faz um pão com cebola espetacular. Infelizmente, é muito para a gente, é muito malte que joga fora, você pega aí um quilo, você faz um monte de pão e a gente é só entre três aqui em casa, então acaba sobrando bastante. É muito para a gente e pouco para você doar, ninguém se interessa em ir buscar, porque é pouca coisa, então, infelizmente, a gente joga fora. Agora, você que faz uma braçagem menor, menos grão, você talvez jogue menos forte se você aproveitar o molte para fazer pão, dar para os amigos, comer em casa, isso aí. Vamos lá, continuando aí o processo, quando faltar 20 minutos, nós vamos brincar um pouco com o sabor, então, vamos jogar assim, põe, aqueles 10 gramas ali, só para pegar um saborzinho dele. Depois a gente joga lá o WhatsApp, para começar a trabalhar com a Zorca, beleza? Até já! Ó, estou aqui no Recanto do Guerreiro, vou pegar aqui um cálicezinho da APA que eu falei para vocês que a gente tinha feito aí para o final do ano, o pessoal do Roda Poco, eu embarrilhei ela, botei na pressão, é a primeira vez que eu estou fazendo. Ô, Tiagão, vai lá na receita lá, velho, conversa lá com o Moro, libera minhas torneiras aí para eu terminar o que é direito aí, pô, está aí em Curitiba aí, conversa com os homens aí, moço. Você é o cara aí, você é a chegada dos caras. Vou te mostrar aqui como é que está a gambiarra aqui, mas isso aqui é provisório, vai ficar lá no que é direito, beleza? Vou passar aqui para a minha câmera woman, está na torneirinha piquenique, então... E aí, ó, aí a criança aí, ficou bonita, né? Cheirosa, hum, cidra, sabor bacana, retenção de espuma ficou boa. Estou aprendendo a mexer com esse troço aqui, então dá trabalho chegar na carbonatação. Precisa melhorar a carbonatação, não ficou bacana do jeito que eu queria não, mas está bem tomável, digamos assim. Isso aqui vai ser a cervejinha leva do encontro, a outra vai ser essa que nós estamos fazendo ali, e eu vou fazer mais uns 80 litros disso aqui para levar lá para o interior, beleza? Falou, grau. Pode levar para ele atrás? Vem bem. Faltando 20 minutos, o restinho do Sinkoi, mais 10 gramas. Deixa a bicha aí, está ervendo lá. Está pegando aqui, ó. Eu já coloquei o Glorioso M44 aqui, Glorioso M44, para hidratar. Daqui a pouco a gente vai passar para os aromas, a zaca. Ó, o a zaca, estava ali, a porra da pedrinha está funcionando, né? Vamos ver a hora que eu colocar lá funciona, nunca funcionou esse desgrama aí. Já botei os 30 gramas aqui, a 10 minutos, no final. Quando der zero, eu vou jogar os outros 30, depois tem mais 60 para fazer o dry rope. E aí eu vou jogar essa pedrinha lá dentro, para ver se ela funciona, essa miserável. Beleza? O Salson resolveu dar as caras aí, ó. Braçagem terminada, fervura terminada. Fiz o Whirlpool aí, vou deixar ela repousar um pouquinho. A traia está toda pronta aqui, o nosso pedrinho ainda está funcionando ali. Aqui o chile já está montado, aqui tudo sanitizado, válvulas fechadas, levedura devidamente hidratada, está ali no cantinho. Vamos preparar para trafegar o mosto aqui para o fermentador. Ó, a cor. O vermelhão bacana, né? Aí, ó. Bastante lucro no chinoa. Bastante... O caldeirão... O caldeirão... Aí, ó. Fui fazer merda, já caguei tudo aqui. Vamos lá. Barrilão, vamos lá. Gente, hein. Explodiu o densímetro aqui, ó. Explodiu. Ó, está para mais de... 1060 e pouco. Vou pegar o outro. Vou pegar o outro grandão lá. Mas, ó. Que cor bacana. Ó. Ficou um vermelho bacana. Bem legal. Vou pegar o densímetro de alta densidade, porque esse aqui explodiu. Era para dar 1065. Mas, lembra? A pré-fervura já foi maior. Vamos ver esse daqui. Esse densímetro maiorzinho aqui. Vamos ver quanto é que vai. Essa criança. Vamos ver se pega isso aqui. Essa proveta grande aí. Ixi. 1070. 1070. 1060 e... A bichona está aqui. Airada. Ó. Parece que é... Pode desligar lá. Funcionou a pedrinha. Pode ligar essa extensão aí. A pedrinha funcionou. Olha o tanto de... E agora eu vou fazer o seguinte. Vou inocular a nossa querida levedura. Está aqui. Está aqui. Certo. Dois saquinhos de M44. Devidamente sanitizada. Desculpa. E re-hidratada. E re-hidratada. Mostro bem aerado. Temperatura bacana. Agora nós vamos pôr lá na nossa cervejeira a 18 graus. Para uma fermentação. Beleza? Até mais. E essa aqui ficou punk rock. Highway to hell. Valeu. É. Estão aí ó. Tomando uma cervejinha. Da nossa. Vendo um Van Halen. Van Halen. Para quem não conhece. Para quem é das novas aí ó. Só os caras lenda. Que nasceram na década de 70. É que curte essas coisas mais velhas. Coisa boa. Estourou ali. Nos anos 90. Finalzinho dos 80. 90. Os caras fodidos. Ó quem roubou. Puro. Estou aqui analisando a braçagem hoje. Vou mostrar para vocês aí ó. Uma coisa interessante. Ó. A densidade inicial. Esperada. Era 1063. A OG ali. A OG era 1063. Nós ficamos em 1070. Deu bastante cara. Deu bastante acima. E eu bracei esperando. É. Uns 30 litros vai. E a gente tirou 35. É. A eficiência. Foi para quase 70. Foi a melhor eficiência que eu tive até hoje. E. Eu estava essa semana justamente pensando nisso né. Como fazer para melhorar a eficiência. O que eu fiz diferente hoje. Exceto aqueles buracos que eu fiz a mais na. Na panela. Que eu acho que não. Não é tão significativo assim. É. A diferença. Eu. Eu aumentei o volume. De água que eu uso para. Para fazer o esparge. Aquilo que eu não gosto de fazer. É. Deu. Bom. Sei lá. Essa combinação de um com o outro. Pode ter causado esse aumento. Bem grande de eficiência. Porque eu estava ali no máximo ali. Próximo de 60. 59. 61. Por aí. Por volta de 60. Às vezes até menos. Né. E chegar quase 70. Que é uma marca que para mim. Ficaria bem confortável. Então nas próximas braçagens. Eu vou tentar fazer. A lavagem um pouco com mais água. Para ver como é que a gente fica. Mas de resto. A cerveja ficou bacana. Uma cor bem legal. Aqui pelo perfil. A gente ficou uma cor um pouquinho mais baixa. Que a outra que eu fiz era 39. Essa aqui está com volta de 34. E o B1 ficou pesadinho. Vai ter um gosto de sermelha. Mais escura. O B2, eu acho. Com o B1 87. Próximo aí do A. No Imperial. O Ipalaí. A cor. Vai ficar alguma coisa assim. Um pouquinho vermelho. Um pouquinho menos vermelho que a outra. Gostei. Gostei da Vassar. A Vassar foi bacana. Correu tudo bem. E o resultado. Muito bom. Muito bom. O princípio muito bom. Eu quero só ver esse duplo aí. Que eu não conheço. É a primeira vez que eu estou usando. Vou fazer um Dry Rope com ele também. Mas estou pensando em colocar outra coisa com ele. Estou com receio dele não ser tudo isso que parece. Talvez eu coloque um Citra aí para ajudar. Mas é isso galera. Por hoje. Ficamos por aí. Mais para frente. A gente vai trabalhar nessa Ipalaí para ela pegar um aroma bacana. Agora está lá. Vai ficar aí três dias por aí. Por volta de 18 graus a fermentação. Aí depois a gente vai subindo um pouquinho. Até 20, 22. Eu vou fazer o Dry Rope. Eu vou fazer igual eu fiz da outra vez. Vou deixar ela maturar. Um tempo. Aí eu troco de balde. Deixo a temperatura subir um pouquinho. Faço o Dry Rope. Espero cinco dias. E aí eu torno a baixar a temperatura dela. Mais uns dois, três dias em garrafa. Vou fazer o Dry Rope só no final mesmo da maturação aí. Tá bom? Valeu galera. Um abração.